E hoje nós estamos aqui reunidos com um grupo de especialistas, representantes do Ministério da Saúde, representantes de sociedades, de departamentos, para discutir um projeto, um protocolo para o manejo de pacientes com doenças de Chagas no Brasil. Essa é uma doença que afeta todos os estados, especialmente estados da região Sudeste, Norte e Nordeste. Nós, felizmente, não temos muito dessa doença, mas é uma doença endêmica no Brasil e que precisa ter o apoio da sociedade em relação ao controle e o cuidado desses pacientes. E é isso que esse projeto vai fazer. Ele vai tentar reunir as melhores evidências científicas, a opinião dos especialistas, para estabelecer qual a melhor forma de tratar esse paciente, estabelecer o acesso ao cuidado ao paciente e à população.